E aí, ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo Tone Club, é isso aí pilotos, e aí, tudo certo, tudo tranquilo, numa paz, numa moral, tá todo mundo de boa na lagoa, suave na nave, pilotos, eu espero que sim, bom, eu tô com tudo isso aí, espero que vocês também estejam. Pilotos, o que a gente vai trazer hoje? Bom, hoje tem como vocês tirar o anúncio do jogo, tá, pra vocês que querem utilizar AutoClick, tá, pra vocês que querem utilizar o aplicativo AutoClick pra poder deixar o jogo farmando sozinho, e vocês poder dormir e acordar no outro dia aí, com uma porrada de maleta, ou com uma porrada de EP aí, caso você esteja querendo algum carro do evento, tá, ainda dá tempo, faltam aí 11 dias, mais ou menos, 11 dias agora que eu tô gravando aqui, um dia anterior, né, e o vídeo vai ser postado no outro dia, então, no caso, vai faltar 10 dias, tá, dá tempo ainda, se você escorrer, dá tempo de pegar pelo menos o carro, tá, ó, mas antes da gente dar continuidade aí, tem um salve pra mandar, que eu vou mandar daqui a pouco, porque assim, tem também, porém, que eu falei que eu ia falar a respeito de como vocês vão conseguir ir na configuração do emoji de vocês, mas eu vou fazer esse vídeo à parte, ele é rapidinho, não demora muito não, mas assim, como não é sobre isso que eu vou falar, eu vou deixar pra fazer, pra falar sobre esse vídeo aí numa próxima oportunidade, tá, porque assim, eu vou falar sobre o esquema de como vocês vão tirar o anúncio, e como que vocês vão colocar aí o esquema do AutoClick, tá, eu não vou, eu não vou ensinar vocês a fazer isso, tá, eu vou deixar disponível pra vocês, o link do canal do meu amigo Paulo, Paulo Mendes, ele tem canal, tá, ele também, ele, ele, ele jogava bastante tudo em clube, ele tá um pouco mais parado agora, mas ele fez o vídeo ensinando como que vocês vão configurar o AutoClick de vocês, aonde vocês vão posicionar o botão, quanto tempo vocês vão deixar o botão clicando sozinho, entre outras coisas, eu vou deixar o link do canal dele fixado aí nos comentários, tá, vai ficar fixado aí nos comentários, é só vocês clicar que vocês vão ser direcionados direto pro vídeo, tá, e aí chegar lá, você desenrola, assiste lá, dá aquele like lá pra fortalecer o canal do cara também, certo, pra poder agradecer aí pela ajuda, e também não esquece de deixar o seu like aqui no meu, né, pô, já que a gente já tá falando sobre isso, não esquece de deixar o seu like aí, já estoura o dedo no like aí, se não dá like, o motor do carro vai pegar fogo, ó, vai, então deixa o like, não quer, não quer, não quer que exploda o motor, vai deixando o like aí, e outra, se você é um visitante e ainda não se inscreveu, então aproveita que eu já tô falando sobre isso, se inscreve no canal, ativa todas as notificações e vem fazer parte da família, essa família que vem crescendo cada dia mais, ó, a gente já tá, já chegando a quase 3.300, mano, ó, cês são foda, hein, tá, a família tá grande, ó, deixa o seu comentário aí, diz aí o que que você achou logo depois que você assistiu o vídeo, deixa o seu comentário aí, fala o que que você achou do vídeo, se foi legal, se te ajudou, comenta lá no canal do Paulo também, se você achou bacana o autoclick, tiver com alguma dúvida, comenta lá também, não comenta aqui em mim não, comenta lá no dele, tá, comenta lá no dele sobre autoclick, eu não manjo nada disso, eu usei uma vez, mas eu não gostei porque, né, é embaçado, ah, e tipo assim, se vocês forem utilizar autoclick com o carregador, é, é, com o celular carregando, não faça isso, tá, eu já logo dou a dica pra vocês, não faça isso, vai zoar a bateria, vai zoar o celular, vai zoar o carregador, vai zoar a tua casa, porque se essa bosta pegar fogo, meu irmão, vai ser um problema, então não faça isso, quer deixar no autoclick, deixa com o celular ligado normal aí, com brilho no mínimo, que assim ele economiza mais bateria, tá, brilho no mínimo, e não deixa conectado no carregador, tá, não faz isso, porque senão você vai estragar o seu aparelho, fechou? Então é isso aí, ó, é, deixa eu mandar o salve aqui, eu vou mandar o salve pro Lud Reis, aí Lud, tá mandado aquele salve maroto pra você, meu parceiro, muito obrigado por você ter pedido o seu salve, tá mandado, tá salvado, tamo junto, forte abraço, é isso aí. Bom, e se você quiser, se você quiser receber um salve aqui também, deixa aí embaixo escrito nos comentários, manda salve, ou manda salve no próximo vídeo, certo? Que aí eu vou mandar, fechou? Bom, ó, o negócio aqui é o seguinte, deixa eu abrir aqui pra vocês primeiro, ah, eu tenho que ir aqui nas minhas configurações primeiro, né, ó, é, essa configuração do, do, essa configuração do, como é que posso falar? Do, pra vocês tirarem o anúncio, é pelo, é feita direto pelo celular, tá? Não é aplicativo de terceiros ou coisa do tipo, não, beleza? Talvez vocês utilizem o link de algum, de algum site ou coisa do tipo, talvez vocês utilizem, mas não é, não é, não precisa baixar nada, certo? E isso aí, quem foi que me ajudou com isso aí, foi o Rodas, é, eu conversei com, com, com ele lá no Discord, aí ele acabou mandando pra mim o, o Paranaway aí, desenrolar essa configuração aí, tá? Então vamos fazer o seguinte, antes de eu ir lá, ó, eu vou mostrar, vou fazer uma, uma partida rápida aqui de modo bomba e eu vou mostrar pra vocês aonde que o anúncio aparece, tá? E ele não vai aparecer mais, só pra vocês verem aí, rapidinho, tá? Eu vou entrar aqui, vou mostrar um pedacinho do finalzinho da partida, só pra vocês repararem, tá? Eu vou entrar, pegar na edição, aí eu mostro só o finalzinho de cada, de cada partida do modo bomba, antes do, do, do DNS tá, tá ativado e depois que o DNS estiver ativado, pra vocês verem a diferença, como é que vai tá aí, que vocês não vão ter mais o problema de ter o anúncio disponível pra poder dar erro na, na tela, fechou? Então, e também pra poder não aparecer anúncio no meio também, né? Que antes tava aparecendo anúncio, né? Tava aparecendo uns anúncios antes, agora não vai aparecer mais, certo? Porque depois que vocês ativar, vai, vai embora. Então vamos lá, eu já volto com vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou agora ativar lá com vocês, vou mostrar pra vocês como é que faz pra ativar lá o, o DNS, e aí a gente inicia outra partida no, no modo bomba, pra vocês verem o final, tipo, como vai ficar aí o, o, essa partezinha do finalzinho aí sem o, o, o anúncio tá, tá, tá ativo, certo? Então vamos lá, já volto aí, já volto aí com vocês aqui de volta no TuneCurro. Certo, vamos lá, ó, vocês vão vir aqui nas configurações, tá, ó, vem aqui nas configurações, clica aí no ícone configurações, aqui no pesquisar nas configurações, vocês escrevem aí, DNS, DNS privado, tá, ó, automaticamente vai aparecer aquilo dali, ó, DNS privado, vocês cliquem, tá, e aí na hora que aparecer esse negocinho aqui embaixo aqui, ó, selecione o modo de DNS privado, aqui no embaixo, nesse nome embaixo, escrito nome do host do provedor de DNS, vocês cliquem nele, e aí automaticamente embaixo vai tá escrito ali, ó, DNS.adguard, isso tá escrito porque eu já tinha escrevido, tá, então, vocês vão escrever exatamente isso aí que tá escrito aí, ó, DNS.adguard.com, escrevam isso e cliquem em salvar, pronto, ó, já tá salvo, aí clica lá de novo só pra ter certeza se ele ficou selecionado, ó, o certinho ali ele vai ficar selecionado no de baixo, tá vendo, ó, quando vocês quiserem desabilitar de novo isso daí, vocês cliquem em automático, tá, aí quando vocês quiserem colocar de novo ou de volta, é só vocês clicar aí no de baixo e cliquem em salvar, pronto, vamos lá no Tuniclube agora de novo, ó, vamos ver se deu certo, conectei aqui novamente, vamos, 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 outra, outra partida do modo bomba, pode ser qualquer um, qualquer mapa, então, quando iniciar, eu vou cortar aqui, eu já volto com vocês aí pro final novamente, beleza? Prontinho, pilotos, acabou, olha lá, vamos ver se vai aparecer, ó, clica no próximo, é, apareceu, era pra me ter saído do jogo primeiro. Eu deixei seguir aí esse erro do final aí, que é pra vocês também não cometer o mesmo erro que eu, certo? Então, vocês saiam do jogo e reiniciem novamente, fechou? Todo mundo parado. Será que vai dar pra manipular? Vai dar pra manipular a partida aqui? Vamos ver, quem que é o segundo cara? Tuning, Tuning Quangling. Tá exatamente do lado do cara da bomba, ó, se liga como manipula a partida, ó. Vamos ver se ele, vamos ver se ele tá off mesmo. Vou pegar a bomba aqui. Prontinho, ó, peguei a bomba uma vez. Vou pegar duas agora quando o escudo terminar, ó. Ó lá. Prontinho, passa a bomba pra ele, já era, deixa a bomba com ele aí. E, ó, vocês viram, ó, só tá eu, só tá eu andando aqui na partida, ó. Só tá eu, ó. O outro cara tá vindo atrás de mim. Ó lá, ele tá vindo atrás de mim, ó. Ele resolveu acordar. Eu não vou deixar ele me pegar, não. Ah, ele voltou pra lá. Vai pra lá, feião. Oxi. Isso, pega o gelo aí, ó. Ele vai pegar a bomba, ó. Isso, mano. Aqui não dá pra ficar parado aqui, não. Quando começa a cair esses... Esses foguetes aí, ó. Se cair aqui, eu me lasco. Ah, é, caiu em mim, ó. Ó, que lezeira. Agora eu preciso ir lá. Preciso passar a bomba pro primeiro de novo. O cara me congelou. Acabou me prejudicando. Mas o primeiro tá offline. Facinho de passar a bomba. Ó lá. Vambora. Vamos tentar, pelo menos, né, ó. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Bom, vamos ver agora, pilotos. Vamos ver se deu certo. Olha aí, ó. O voltar pra garagem já tá ali basicamente aceso, ó. Mas ele também não... Ele fica... Ele fica indisponível pra voltar, ó. Agora sim, tá vendo? É como se tivesse... É como se tivesse o anúncio dos 3 mil tivesse aberto. Aí ele espera por alguns segundos. E aí depois ele libera o voltar pra garagem. Cês viram? Olha aí, ó. Mas aí também, se o autoclique ficar clicando... É... É... Se ele ficar clicando, não vai aparecer... Não vai aparecer anúncio. E também, se caso... Vamos supor que vocês saiam da partida. E de vez em quando... De vez em quando tava... É... Não aconteceu mais, né? De... De você entrar numa partida do modo bomba. Sair e automaticamente o anúncio abrir. Antes tava acontecendo isso. Agora não tá acontecendo mais. Mas... Se caso vocês forem farmar desse jeito aí... Ativem isso aí. Deixa ativado. Pra não acontecer do... Do anúncio abrir no meio da noite aí. Atrapalhar o seu farm aí de autoclique. Certo? Bom... Então é isso. Pilotos... Espero que esse vídeo tenha ajudado aí vocês. Espero que o vídeo lá do... Da configuração do autoclique também tenha ajudado. Tá? Se vocês ainda... Não assistiu. Então vai ficar aí fixado nos comentários. Só clicar. Vai lá. Assiste. E é facinho de mano. É facinho de configurar. Não tem segredo. Tá? E aí é isso aí. Se divirtam. Peguem o passe de vocês. Ó. O meu tá completo. Eu já terminei o passe da caminhonete. Ó. E só lembrando. Se vocês quiserem ter duas caminhonetes. Vocês podem ter duas. Vamos supor que tivesse vindo uma caminhonete no passe passado. Vocês pegou. E aí veio a caminhonete de novo. Se vocês tiverem vaga na garagem. E clicar no pegar recompensa. Vocês ficam com duas. Com duas. Com dois carros iguais. Tá? E é isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá a minha. Pra vocês verem como que é louca. Eu já desbloqueei tudo que tinha que desbloquear nela. Tá? A minha tá aqui. Depois eu faço um vídeo pra vocês. Mostrando o resto das configurações que ela tem aí. Tá? Eu já mostrei ela antes. Já tinha mostrado ela antes. Mas eu mostrei sem. Sem tá com as body kits instaladas. Então a minha tá desse jeito aí. Tá? Beleza pilotos? Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.